Bom dia, Ana. Bom dia. Oi. Eu precisava vir falar com você. Não. Precisa falar, Ana, não. Eu já entendi, já. A gente descasa e pronto. Mas não tiver jeito. Cada um vai pro seu canto. Né? Eu só não lhe peço perdão, porque eu sei que você não vai me perdoar. Eu já te perdoei, já. E agora não me amola mais com isso. Tá certo. E... Depois eu também tive culpa. Eu me casei com você, sabendo que você ainda pensava nela, Ricardo. Na verdade... Na verdade, você não me enganou. Ô, Ana... Ana... Mas você queria ser livre, não queria? Então... Será que eu queria ser livre da sua mãe? Daquele bendito, daquele véu? Hoje você é livre, Ana. Livre. E é por isso que você aceitou ficar comigo, não foi? Pois sim. Eu queria te ajudar aí. Acabei fazendo a grande bagunça na tua vida. Não. Não, você não fez bagunça nenhuma. E... E apesar de tudo... Eu aprendi muito com você. Viu? E agora eu quero que você me prometa uma coisa. Eu prometo, eu prometo. Você... Você... Não tem mais nenhum direito sobre mim. E... Não vai sair correndo mais atrás de ninguém aqui em Araújo. Amor... Eu não vou correr não, viu? Juro. Juro. Juro também. Obrigada. Oi. Eu acho que eu vou muito, mãe. É. Eu vou ainda. Eu já estava enchendo. Eu sou revoltosa bom demais então eu, eu sempre tomei meu cavalo. Vou levar para mim agora. Eu sinto um frio. Ana, com licença. Eu fiquei sabendo de tudo o que aconteceu. A cidade toda já está sabendo, Dr. Bar. E eu quero que você saiba, Ana, que eu não lamento nem um pouco. Eu voltei, Ana, por sua causa. O senhor não tem nenhum baroneso, não tem? Não. Baroneso eu não tenho, não, Ana. Eu tenho uma princesa. Uma princesa linda, porque eu me apaixonei desde a primeira vez que eu a vi. Ah, sim. Uma princesa. Você, Ana. Você. Então ficamos assim. Sem brigas e sem vangores. Afinal de contas, todos nós somos culpados. Inclusive eu, que fiz a cerimônia de casamento. Mas eu tomarei providências cabíveis para corrigir este lamentável equívoco que foi o matrimônio dos dois. Isso com a ajuda de Deus. De minha parte, tudo bem. O que se pode fazer? A minha parte também, então, está tudo bem. Amém. Amém. Tchau.